Fala rapaziada do canal do Duduka beleza aí pessoal pessoal da última vez que eu fiz um vídeo com ou uma das últimas vezes né que eu fiz um vídeo com essa carabina aqui eu tratei um defeito nela que foi de vazamento eu arrumei e tal e ela ficou um pouquinho fraca né e aí eu mexi novamente nela no percurso aqui do martelo que é uma espécie de uma agulha que tem juntamente com o vedante né que a vedação bom resumindo fiquei devendo a cronografagem depois que eu falei que ia tentar novamente trazer de volta a potência dela eu ia corrigir ver o que estava acontecendo e eu acredito que eu corrigi né que ela esteja uma potência boa apesar que eu acredito que ainda falta um pouquinho mais de potência nela tá falta mais um pouquinho de potência apesar que estou satisfeito agora a questão da potência é questão de regulagem posso me regular aqui um pouco mais o martelo e trazer um pouquinho mais de potência mas eu até o momento estou satisfeito ela tá próximo seus 80 joules pessoal tá o que para mim tá tá ótimo tá tá ótimo tratando da carabina 5,5 mas dá para explorar mais aí chegar seus 90 joules 100 joules se possível com essa carabina aqui tranquilo tá bom então tá aí a partir de agora eu vou mostrar para vocês a cronografagem acompanha aí que foi algo que eu fiquei devendo em um vídeo tá ou melhor a última cronografagem que eu fiz com ela então acompanha agora a partir de agora tá para quem não sabe do que eu estou falando de repente você está assistindo esse vídeo quer saber de qual vídeo estou me referindo vou colocar na descrição aí você pode acompanhar o vídeo do qual estou me referindo que eu fiz um vídeo com ela fiz um cronografagem do pessoal ficou me cobrando novamente vai fazer uma nova cronografagem então tá aí a nova cronografagem acompanha aí tá original vamos fazer esse vídeo agora essa cronografagem lembrando que o chumbo que já até coloquei no tambor aqui são dois o r8 power né que aquele de 1,47 gramas e eu tô usando também um que é o que eu gosto muito de usar o r8 deixa eu lembrar o nome agora eu não tô aqui com as caixinhas pessoal porque eu perdi a embalagem esse chumbo até separei ele ali mas eu perdi as embalagens dos chumbinhos que são as caixinhas então não vou poder mostrar pra vocês agora mas vou deixar foto aí pra vocês tá resumindo então vou deixar as fotos pra vocês do chumbinho que eu vou estar cronografando são dois chumbinhos que eu coloquei aqui dois tipos de chumbo um tem 2,6 gramas e o outro tem o chumbinho do 1,47 tá certo então acompanha aí e em seguida a gente vê o resultado então vamos lá então dois disparo com cada chumbo o primeiro vai ser aquele que pesa 2,6 tá opa tava travada lembrando que r8 ela está com 200 e 225 barra de pressão tá na sua capacidade máxima o primeiro aqui deu 69 joules e 200 e 60 metros por segundo com chumbinho de 2,6 mais um com o mesmo chumbinho ela ainda não está na não está no seu ponto doce seria ali um pouquinho abaixo de 210 barra de pressão que seria o ponto doce da r8 né e mediu ó a mesma coisa vocês podem ver ali ó a medição aqui ó dois disparo com 260 metros por segundo e batendo a mesma coisa agora vai ser esse aqui ó vou mudar a gramatura 1,47 323 e 76 joules creio que deve estar normalizando hein ela está chegando na sua normalidade digamos assim né mais um com o mesmo mesmo perceber r8 power né que vem com a r8 esse chumbinho aqui ó agora caiu um pouquinho pessoal repare tá vendo é isso que está acontecendo às vezes com ela tá vendo me parece que às vezes o martelo dela não está conseguindo abrir 100% você pode ver que ela foi constante até então mas agora no último ela deu uma pequena eu vou até dar mais um disparo só para tirar essa essa dúvida que ela deu uma recaídazinha né eu acredito que aqui a caída foi grande né comparado a ao outro que deu 323 agora de 292 metros por segundo vamos ver mais um agora ficou em 300 metros 322 e 67 joules vou mostrar pra vocês ó está gastando até pouco ar olha olha só estava em 225 barra de pressão pra onde que ela foi lá com seus 5 disparos só mexeu ali praticamente 25 barra de pressão perda 25 barra de pressão não pessoal se não estaria nos 200 barra de pressão ali está em 200 e 210 barra de pressão então caiu uns 15 barra mais ou menos caiu muito pouco pra vocês verem que de fato ela está gastando pouco ar e automaticamente ela está gastando pouco ar ela também está um pouquinho mais fraca né no caso olha pessoal uma uma cronografagem também que eu fiquei devendo pra vocês no outro vídeo foi a r8 com esse chumbinho aqui ó esse aqui tem 90 gramas tá quase 1 gramas esse aqui é o FF tá vendo balística power tá esse chumbinho aqui que é um chumbinho inclusive excelente de perfuração e eu confesso pra vocês que me impressionou esse chumbinho de todos que eu vi até hoje esquem com aquele o os dois esquem com né o verdinho e o vermelho esse aqui sai muito melhor do que o esquem tá muito melhor mesmo então fazer a cronografagem com ele também aqui agora dois disparos vão ver o resultado ó perceba que com chumbinho leve ela sai meu se sai fenomenal ou seja ela pode não estar saindo muito bem com chumbinho pesado mas com chumbinho leve olha só quase 400 metros por segundo vou dar mais um disparo pra vocês verem quase 400 metros por segundo batendo 68 joules com chumbinho de perfuração tá isso aqui é surreal pra uma só pra vocês terem uma ideia do que estou falando chumbinho nenhum fura essa madeira que eu coloco como contenção olha a grossura dela passa meus quatro dedos praticamente ó olha só a grossura dessa madeira chumbinho nenhum que eu atiro aqui ele transfixa e olha onde foi parar aqui o olha a ponta dele aqui ele transfixou essa madeira tem noção que que é isso onde que ele tá aqui ó vou mostrar pra vocês onde ele entrou ele entrou aqui olha lá e onde ele foi sair ó olha a grossura dessa madeira aqui tá mais de quatro dedos vamos pra mais um com o mesmo chumbinho tá mais um e novamente olha lá vou mostrar pra vocês 390 tá mesma medição prova disso aqui ó 7 disparos que eu dei até agora foram 7 lembram? dei dois disparos com aquele de 2 dois e seis três disparos com o de o r8 power né e dei dois disparos com esse aqui ó tá vendo? veja que a medição está correta e olha como ele está constante no seu disparo perfeito agora vamos ver como é que ficou o cilindro da carabina que estava na 225 bar depois de praticamente 7 disparos ainda não encostou nos seus 200 bar olha como é que ela está econômica olha como é que ela está econômica meu fenomenal vamos ver esse disparo agora se ele chegou a transfixar cadê? esse deve ter batido aqui ó cadê ele? ó ele bateu aqui embaixo ele não chegou a sair tá pessoal esse aqui não chegou a sair mas o primeiro saiu incrível né? ó ele entrou aqui ó a sainha dele aqui ó entrou aqui deve ter percorrido e ele deve estar por aqui mas esse aqui não saiu mas eu achei incrível esse chumbinho ter quase saído ó vou ver se eu consigo tirar ele aqui não sei se ele vai sair ó tá saindo ó ó perfeito estado está o chumbinho meu vou ser sincero para vocês essa R8 pelo menos a minha casou perfeitamente com esse chumbinho perfeitamente mesmo então pessoal fazendo um breve resumo tá? o que deu para perceber que a R8 ela não voltou para o seu 100% tá? que seria ali seu próximo dos seus 80 joules ela original ela fica nos seus 80 joules mas perceba que ela ficou dentro dos seus 76 joules é claro que agora eu vou ter que o que? analisar ela no seguinte por exemplo agora que ela está chegando nos seus 200 bar de pressão que seria mais ou menos o seu ponto doce ou seja onde ela daria o seu máximo eu acredito que agora ela deve chegar nos seus 80 80 joules mais ou menos o que seja ela está então praticamente no ideal podemos dizer assim porque o ideal que eu digo porque ela está você pode ver que ela está com autonomia muito alta uma autonomia boa tá? uma autonomia muito boa e ela com chumbinhos leve que eu provei para vocês principalmente esse chumbinho aqui ó vocês não tem noção quantos chumbinhos aqui é perfurante e esse chumbinho aqui saiu meu saiu perfeitamente com essa R8 aqui perfeitamente meu quase 400 metros por segundo é surreal o chumbinho desse só para vocês terem uma ideia o que que eles fazem o que que esse chumbinho faz ó eu fiz um teste aqui no cilindro olha o que que ele faz no cilindrinho passa que nem manteiga eu vou até gravar um vídeo para vocês atirando com esse chumbinho num cilindro desse aqui para vocês verem que de fato esse chumbinho aqui ele é surreal em termos de perfuração beleza creio que eu estou satisfeito concordo suponhando se eu quiser aumentar agora um pouquinho mais da força dela é só eu aumentar o que a mola dela né mas para mim está perfeita no quesito aqui é digamos assim o meio termo né potência e o equilíbrio de autonomia então para mim aqui está perfeito nesse quesito aqui agora se eu quiser um pouquinho mais de potência como falei para vocês eu tenho que mexer na mola do martelo dela trocar uma mola colocar uma mola mais mais forte assim como eu fiz na outra que eu tinha a black tá bom pessoal então é isso aí tamo junto até o próximo vídeo tchau tchau